A hipnose clínica nada mais é do que o uso da hipnose dentro de um contexto terapêutico. Então, a hipnose vai potencializar os resultados dentro da hipnose clínica. Então, quando a gente fala de hipnose clínica ou hipnoterapia, a gente está dizendo que a gente utiliza a hipnose dentro da terapia para potencializar resultados, para fazer o processo ser muito mais rápido, ser muito mais assertivo. Então, a gente chama de terapia breve. Então, são poucas sessões e são muito mais assertivas. Por isso que a gente utiliza a hipnose dentro da terapia, que é a hipnoterapia ou hipnose clínica. Na verdade, hoje no Brasil, a hipnose é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, de Odontologia, de Fisioterapia, Enfermagem e Terapia Ocupacional. Mas não é ensinada na faculdade, mas não tem como não validar mais a hipnose. A hipnose hoje a gente consegue medir o estado de hipnose. Então, a neurociência já comprovou a hipnose. Então, não tem mais essa de que é místico, de que é curanderismo, de que essa é coisa de mente fraca. A hipnose, na verdade, é um estado natural da mente humana e hoje a gente consegue comprovar esse estado. E todo mundo pode passar por esse estado porque é natural. A hipnoterapia pode ser usada em inúmeras situações. Tudo aquilo que são de ordens emocionais, tudo aquilo que se diz respeito à depressão, à ansiedade, à emagrecimento, estresse, insônia, todo tipo de transtorno de ansiedade, até depressão a gente consegue utilizar. Tudo aquilo que tiver alguma origem emocional, algum contexto emocional, a gente consegue trabalhar com a hipnose terapia e tendo resultados muito mais rápidos e eficientes. Tudo começa na infância. Então, na infância é onde a gente aprende a sentir as emoções. É o momento que a gente é mais vulnerável, tem mais dificuldade de entender como é que o mundo funciona. Então, a gente traz muita questão, muita carga da infância para a nossa vida adulta. A gente vira adulto cheio de crianças feridas. Então, a hipnoterapia não vai olhar só para o último evento que a pessoa se traumatizou, para a última situação que foi desconfortável para ela. A gente quer olhar para tudo. Desde quando começou, mesmo que isso esteja lá no primeiro aninho de idade, às vezes até na barriga da mãe, a gente consegue buscar questões emocionais que já passaram a incomodar a pessoa ali e que na fase adulta vira realmente um grande problema, mas começa sempre na infância. Desde que a criança já consiga entender sobre comunicação, ela consiga falar, ela consiga entender, a gente já consegue tratar. Então, entre 6 e 7 anos já é uma fase que a gente consegue trabalhar. É claro, quando a gente fala de crianças, por exemplo, a gente trabalha de uma forma diferente. Não é só a criança que vai passar pelo processo, mas os pais também, porque é muito importante mudar o ambiente familiar da criança, porque nem sempre a criança consegue entender o porquê que ela tem que ter uma mudança, o porquê que ela tem que ir para a escola, o porquê que ela tem que parar de se sentir mal, porque nem ela entende e muitas vezes ela não consegue entender a longo prazo quais serão as consequências disso. Então, a gente precisa fazer com que os pais entendam também o que a criança está passando, intervêm porque muitas vezes os pais estão sendo parte desse processo da criança também. Então, quando é criança, a gente consegue trabalhar os pais também junto com a criança. Mas, na verdade, quando a gente é criança, a gente é muito vulnerável realmente, né? Então, a gente não consegue entender que aquilo não deveria fazer tanto mal para a gente quanto fez. Mas existem sim vários eventos que, graças a Deus, não são só eventos muito traumáticos que a gente pega aqui, mas tem coisas assim bem... para um adulto são bem bobos, mas que para a criança, no momento que ela passou, foi bem forte, desde uma crença limitante, uma brincadeira que o pai e a mãe fazem, uma piada que a criança não entendeu, um ser chamado de burro, muitas vezes isso pode sim, a longo prazo, fazer um estrago na vida da pessoa e ela nem faz ideia de que aquilo começou lá.